Item 3, processo 48.500, 47.17, 2015, dígito 19. Proposta de abertura da audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para alterações nas regras de comercialização de energia, para compor a versão 2017.1.0. Diretor relator, doutor José de Rosa. Também vai ter uma apresentação técnica, no caso. Então, no período de 2011 a 2016, por meio de diversas resoluções normativas, foram aprovados e revisados os 24 modos que compõem as regras de comercialização de energia elétrica. E com o propósito de adequar, aperfeiçoar e ajustar as regras de comercialização a partir de janeiro de 2017, sob versão 2017.1.0, a CCA encaminhou várias correspondências, por meio das quais apresentou os módulos labais. Modo de medição contábil, mecanismo de relocação de energia, contratos, comprometimento de usina, consolidação de resultado, penalidade de energia, cálculo de desconto aplicado a TUS e TUSI, reajuste dos parâmetros de receita de venda, receita de venda do CCA, contratação de energia de reserva, mecanismos de compensação de sobra de débil, MCSD, voto e contribuições associativas, regime de cotas e garantia física de energia nuclear, repaso e risco hidrológico do ACR e glossário dos termos. Em sorteio em 26 do 9, a matéria veio à minha relatoria. Em 5 do 10, mediante a nota TEC 224, a SRM analisou as regras de comercialização propostas pela CCA. E em 7 do 10, no termo da nota TEC 229, a SRM cumprimentou a nota TEC 224. É o relatório. Quem vai fazer a apresentação é gentil. Boa tarde. A apresentação aqui é das regras de comercialização versão 2017, 1.0. Então, o objetivo aqui, no final da apresentação, é propor a abertura da audiência pública para receber contribuições nas regras 2017, 1.0, que vão viger a partir de 1º de janeiro de 2017. O segundo objetivo aqui é propor a emissão de um despacho com medidas acauteladoras relacionadas às regras atualmente vigentes, que é a versão 2016, 2.0. Eu vou passar aqui, rapidamente, aquelas alterações legais e regulatórias. Eu estou chamando de legais e regulatórias. Tudo aquilo que já foi discutido conceitualmente em termos de audiência pública aqui na ANEL, ou que decorre de lei, e que, portanto, aqui é só a inclusão da álgebra nos cadernos. O primeiro é a adequação do regime de cotas, é a inclusão da receita de bonificação de outorga, por exemplo, nas regras de comercialização. A resolução 702 foi uma modificação que agora, ao invés de ANEL homologar o montante em megawatt médio de cada distribuidora cotista, ela homologa um fator, o que evita uma revisão dessa homologação dos valores por eventual aumento ou redução de receita de garantia física de musina, por exemplo. O segundo item também, já foi discutido no âmbito da resolução normativa 684, que é a repactuação do risco hidrológico, que regulamentou a lei 3.203. Isso é um caderno novo que foi criado para fazer a transferência do risco hidrológico que está determinado na lei 3.203. Durante o ano de 2016 já houve essa transferência do risco hidrológico, por meio de mecanismo auxiliar de cálculo. A partir de 2017 nós vamos ter regras aprovadas. Inclusão da alteração do MCSD, isso foi discutido na resolução 7.26 de 2016. É a permissão da descontratação de consumidores especiais para os leilões de energia existente que ocorreram a partir da data da publicação da resolução. Então aqui é também só a alteração da álgebra. O mecanismo de reconciliação quadrienal, isso foi recentemente discutido aqui no colegiado, é a como que você inclui, por exemplo, usinas que tiveram a operação comercial suspensa ou usinas que foram concatenadas, usinas eólicas que foram concatenadas ou que tiveram... o início do período quadrienal não existiu de fato, então tinha uma forma de você considerar isso. Então também é a resolução 7.3.4. O outro item é a operacionalização das disposições dos contratos de energia de reserva dos 6º, 7º e 8º leilões. Então são as características desses leilões que estão sendo colocadas nas regras de comercialização. Esses leilões têm início de suprimento em 1º de outubro de 2017, 1º de agosto de 2017 e 1º de novembro de 2018. Eu vou passar aqui o exemplo da solar, que é uma novidade, é a primeira solar que vai entrar nos leilões de energia de reserva, então essas regras estão contemplando isso. Basicamente o exemplo que está colocado aqui é de uma solar... duas empresas solares de agentes diferentes, agentes A e B, que tem uma quantidade contratada 100, com limites inferiores, superior de 90 e 115, isso já definido no edital, no contrato do leilão. Então uma usina que tenha gerado o agente A, gerado 125, ou seja, 25 acima da obrigação contratual, o outro 70, 30 abaixo da obrigação contratual, a parte superior do agente A, os 10 acima dos 115, ele necessariamente vai receber a 30% do valor do preço de venda dele, e os 20, 20% abaixo do limite inferior, ele vai ter que ressarcir do agente B a 15% do preço de venda. Para os 15 MW, no caso, gerados até o limite superior, o agente A tem a opção de repassar para o ano seguinte, como um crédito, tem a opção de receber ao preço de venda esse valor, ou ceder no mecanismo de sessão para o agente B, que gerou a menos. Gente, me desculpa, ali é 1,15 do preço de venda, né? Não é 15 não, né? Não, aqui 15 é o montante, da diferença do 115 para o 10. É o PV, é o preço de venda mesmo. É um preço de venda. Então é o mesmo valor do preço de venda que ele recebe os 15. É, 15 quantidades ali. Continuando ainda nas alterações legais e regulatórias, outra modificação veio relacionada ao desconto aplicado a TUS de TUS, e aí foram três alterações, isso está em lei, tem uma audiência pública em curso, mas nós já estamos colocando nas regras, mas assim, não tem muito o que ser modificado, porque a lei já está quase, ela já é auto-executável. Então, basicamente, é a concessão de desconto para empreendimentos com potência entre 30 e 300, aqueles empreendimentos qualificados, né? Solar, biomassa, para aqueles autorizados a partir de 1º de janeiro de 2016, ou que ganharam leilão a partir de 1º de janeiro de 2016. Na 3.203 também veio a possibilidade desse desconto ser utilizado por autoprodutores, então também está sendo colocado nas regras. E o terceiro item é a não incidência de penalização pela ultrapassagem de 30 megawatts para biomassa e eólica, ou seja, até então era uma condição binária, se ele injetasse acima de 30 megawatts ele perdia o desconto, agora o desconto continua até 30, mas ele pode ir até 50 e ainda não perder o desconto. E aí tem uma forma de proporcionalizar o quanto ele ultrapassa para reduzir o desconto que ele tem direito. O outro item é a redução bilateral do CCAR, daquele acordo amigável entre comprador e vendedor, resolução 711, que também impactou as regras. E por fim, também de alterações legais e regulatórias, o decreto 8828, que alterou o 5163 e extinguiu a comprovação de laço de potência. Aí nós revogamos todos os normativos relacionados à apuração de penalidade de potência que nós tínhamos na área. Na esteira disso, nós também revogamos todos os normativos de regras relacionadas, que não têm mais eficácia, ou seja, resoluções normativas que aprovaram regras que já não estão mais com eficácia na CCE, já estão superadas, de 2006, 2007, 2008. Então, no total, além das disposições relacionadas à penalidade de potência, nós revogamos 16 resoluções normativas para o passivo regulatório. O segundo item, aqui que eu estou chamando de aprimoramento, já é uma modificação conceitual que está indo para a audiência pública, é a proposta de um novo valor de penalidade para energia especial. A apuração de lastro de energia, hoje ela não faz diferenciação entre energia convencional e especial. A falta de lastro é penalizada pelo maior valor entre o valor anual de referência, o VR e o PLD. E a nossa sugestão é que para a energia especial, passe a ser utilizada uma tarifa de energia do mercado, uma TE do mercado regulado, e o maior valor entre essa TE e o PLD. Isso surgiu de uma discussão da existência de lastro especial para a quantidade de consumidores que estavam migrando, que eram potencialmente só consumidores especiais, que estavam migrando para o mercado livre. Então, isso nós estamos colocando em discussão como aprimoramento nessas regras. Alguns outros aprimoramentos também que nós estamos colocando, referem-se ao repasse do alívio retroativo do MRE às distribuidoras cotistas. Esse alívio retroativo não estava direcionado às distribuidoras, então nós estamos colocando isso como um aprimoramento. Umas disposições dos primeiros, terceiros e quartos leilões de energia de reserva, de biomassa e PCA gás. Regra para alocação de inflexibilidade, quando despacho por inflexibilidade fora da ordem de mérito na mesma hora. Isso aí basicamente era um mecanismo de auxiliar de cálculo. Quando você tinha uma única... A CCA apura tudo em base horária. Mas quando você tinha inflexibilidade fora da ordem de mérito, numa mesma hora, ele tinha que executar um mecanismo auxiliar de cálculo para considerar isso nas regras. Então isso foi incorporado às regras. Alteração no ponto de aflição dos limites de potência injetada. Na apuração da perda do desconto para TUS de TUST, quando você tem uma ICG, uma instalação compartilhada, nós vimos que em algumas situações o rateio da perda para consideração desse desconto não estava adequado. Então nós estamos propondo uma alteração nesse sentido. também para CCARD com inflexibilidade, em algumas situações bem excepcionais, a inflexibilidade contratual exigida pelas regras poderia ser maior do que aquela contratada. E aí foi colocado um limitador nessa entrega. Tudo isso nós estamos considerando como aprimoramento. Aqui já parte a segunda parte lá das nossas propostas. Isso tem a ver com a adequação das regras 2017 em diante, mas também uma correção das regras 2016 2.0. Nós caracterizamos que nesse caso era um erro das regras e que estava tendo um impacto financeiro. Então a proposta nossa é aproveitar essa abertura da AP e já fazer essas correções. A primeira delas se refere à alocação da geração própria para autoprodutores. Em 2016 foi criado um caderno para fazer a transferência do recurso do autoprodutor que está em sítio separado. Então você tinha que transferir aquele recurso para ele ter direito a abatimento de TUS de CDE e TUS de PROINFA. E a proposta que vigorou durante 2016, ela basicamente olhava hora a hora, toda hora, o lastro que o agente estava entregando na forma de um contrato. ele tinha que registrar um contrato para fazer aquela transferência e a energia efetivamente produzida do autoprodutor. E aí nós identificamos ao longo de 2016 que essa regra não estava adequada, ela reduziu significativamente o repasse e não estava adequado no nosso ponto de vista porque o lastro era alocado anualmente. A gente tem lá a forma de alocar ele ao longo do ano e a geração desse autoprodutor, principalmente no caso de usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente, independe dele. No caso, totalmente do controle do NS. No caso de autoprodutor com geração em cito próprio, ele, ao diminuir o consumo, ele diminui a geração, um está ligado ao outro. Nesse caso, a geração e o consumo não estão ligados, ele faz o uso do benefício daquela geração que ele investiu. Então, a proposta nossa para 2017 em diante é que tenha-se essa verificação, mas em base mensal da energia entregue e em base anual do lastro apurado. E aí nós já estamos propondo para 2016 suspender a aplicação do módulo que estava sendo utilizado nas regras 2016 2.0 e na forma de um despacho apurar e no despacho determinar como que teria que ser a apuração desse repasse para o ano de 2016, que está sendo análogo ao que está sendo proposto para 2017 em diante. Garantia física livre excedente Garantia física livre excedente é a garantia física que um agente tem livre, que não está comprometido no mercado regulado, nem comprometido no mercado livre, que ele pode direcionar para antecipar o compromisso do regulado. Ele era calculado de uma forma nas regras de 2016 2.0 que ele permite valores negativos. Ao permitir valores negativos, a garantia física livre excedente dele, que jamais deveria ser negativa, pode se transformar num lastro adicional para ele. A CSA identificou isso e assim trata-se claramente de uma inconsistência da álgebra e aí nós estamos propondo a correção já das regras 2016 2.0. O próprio conceito do acrônimo não condiz com a formulação dele. O terceiro é o mecanismo de sessão de energia de reserva. Na sessão de energia de reserva que é permitida para aqueles que geraram menos que a quantidade contratual com aqueles que geraram mais que a quantidade contratual, você também desconta os outros compromissos do agente para que ele não ceda a algo que já está comprometido com outros ambientes, ou ambiente de contratação regulada, CCAR, ou ambiente de contratação livre. Só que nesse desconto não estava sendo considerado contrato bilateral regulado. Normalmente, o contrato bilateral regulado é aquele antes da 10.848, 2004, o que não caberia para usinas de energia de reserva, mas também se enquadra a geração distribuída. E aí nós identificamos um caso em que isso acontecia com geração distribuída e aí nós estamos propondo também a correção imediata para incluir esses contratos do recurso que ele tem para a sessão de energia de reserva. Então, são essas alterações. Obrigado. Bom, obrigado, gente. Vocês observam que a SRM juntou tudo o que tinha lá da CCA de problemas e nós estamos colocando em audiência pública, a ver se resolve aqui, começamos 2017 zerado. Eu acho que é bem interessante, é muita coisa, é uma abertura de audiência pública, então vão ter oportunidade de todos se manifestarem. E achei bastante interessante juntar tudo, de fato, todos esses problemas, a gente tentar dar uma solução. Eu acho que o Gentil foi bastante didático em mostrar tudo o que nós vamos ter que fazer. Então, eu não vou ficar lendo o que ele falou, porque tudo que está aqui no meu voto é exatamente o que ele falou. Então, eu vou passar, se o senhor me permitir, até porque é uma abertura de audiência pública, passar direto ao dispositivo. Então, do exposto e considerando o que conta do processo em tela, voto por instaurar a audiência pública do intercâmbio documental no período de 13 de outubro a 11 de novembro de 16, com o objetivo de colher subsídios para a elaboração do ato regulamentar a ser expedido pela ANEL para aprovação de 16 modos de regra de comercialização. Além disso, suspender a aplicação do modo de alocação de geração própria, aprovada a resolução nº 6.8.3, de 15, atualizada pela resolução nº 719.16. E também determinar a CCE que, para o ano 2016, proceda a apuração de alocação de geração própria para abatimento dos encargos a partir de geração mensal, resultando da contabilização de cada usina, limitada ao consumo mensal do agente proprietário da usina. E, após o processo de contabilização nº 16, proceda a verificação dos montantes dos contratos de repas e a autoprodução eventual abatimento da alocação de geração própria no ano 2017. Além disso, proceda a correção da álgebra de realocação de excedência de garantia física constante na linha do comando 31.1.1 do módulo de comprometimento das usinas, versão 2015, 1.4, 2016, 1.1 e versão 2016, 2.0. Aprovado pela resolução normativa nº 719, de 16, da forma que o seu resultado possa assumir somente o valor maior ou igual a zero. E também proceda a correção de álgebra nas linhas de comando 25 e 69 do módulo de comprometimento de usinas, versão 2016, 2.0, de modo a considerar no cargo da garantia física, livre dos agentes geradores, o compromisso com os contratos bilaterais regulados, os CBRs, ou seja, nós já estamos fazendo algumas correções, aproveitando de imediato já fazendo essas correções. Não vamos esperar terminar a audiência pública que se faça. E aqui é interessante também, nós estamos com, embora com 30 dias de audiência pública, ela é um processo que nós temos que, assim que terminar a audiência pública, o prazo vai ser bem curto de análise, para que a CCR também possa ter, possa ter aí um prazo razoável para fazer essas implementações, para começar a valer a partir de janeiro. Então, eu voto. Em discussão. Em votação, eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Então, eu proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu por instalar a audiência pública para o intercâmbio documental no período de 3 de outubro até 11 de novembro, com o objetivo de colher subsídios para a elaboração de ato regulamentar a ser expedido pela ANEL para aprovação dos 16 módulos das regras de comercialização. Por suspender a aplicação do módulo de alocação de geração própria aprovado pela resolução normativa 673, atualizado pela resolução normativa 719, por determinar a CCE que, para o ano de 2016, proceda por ação da alocação de geração própria para abatimento de encargos a partir da geração mensal resultante da contabilização de cada usina limitada ao consumo mensal do agente proprietário, que após o processo de contabilização de 2016, proceda a verificação dos montantes dos contratos de repartida e autoprodução para eventual abatimento da alocação de geração própria no ano de 2017, que proceda a correção da álgebra da realocação excedente da garantia física constante da linha do comando 31.1.1 do módulo comprometimento da usinas, versão 2015, 2016, 1.1 e 2017, 2.0, aprovados pela resolução normativa 719, e que proceda a correção da álgebra na linha dos comandos 25 e 69 do módulo comprometimento de usinas, versão 2016, 2.0, de modo a considerar no cálculo das garantias físicas livres dos agentes geradores o compromisso com os contratos bilaterais regulados. Próximo item de ponto.